O que é se aventurar? Mas aí ele viria pra cá, né, Edson? Porque ele tem ainda aqui Ele quer ser venturado Olha que lindo O olhar carioca está e fecha Estamos em Viniar E o lado está descongelado Uma parte gelo Uma parte água Que lindo Ali está o Ors Olha isso, gente Eu não entendo, né Mas vai ser pra universidade Devem fazer universidade de cinema, Edson Só que estão parados Não saem do lugar Não sei Se estão meditando Ou se estão gravando Também não sei A outra ali está se aventurando Entrando no lago Que está congelado E descongelado Então A probabilidade De Colocar o pé na água É maior Yeah Estou aqui Nesse domingo maravilhoso Abençoado Com essa luz linda Do sol Sobre mim Coisa linda, né Desejo um excelente Semana pra vocês Olha que lindo Olha que lindo Que lindo que está ali Do outro lado Para vocês Olha o cachorro, gente É o São Bernardo São duas raças diferentes Mas é o pelo, né Deixa ele bem grande É isso aí Vou deixar vocês com esse sol lindo Maravilhoso 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 Maravilhoso